E nesse vídeo você vai aprender a sair de um áudio desse jeito Fala pessoal, beleza? Rony Kleber aqui novamente com vocês, sejam bem-vindos ao canal E finalizar com o áudio desse jeito Fala pessoal, beleza? Rony Kleber aqui novamente com vocês, sejam bem-vindos ao canal Fala galera, Rony Kleber aqui novamente com vocês, sejam bem-vindos ao canal E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like Se não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe em suas redes sociais Comente aí nesse vídeo como é que você fez o seu tratamento de áudio Se esse processo resolveu para você E se você quiser auxiliar o canal ainda mais, considere ser membro Que isso é uma coisa que nos fortalece e nos incentiva a criar novos conteúdos como esse Beleza? E esse tutorial nós iremos utilizar o Adobe Audition Que é um programa profissional da Adobe Que eu utilizo ele para fazer o meu tratamento de áudio Lembrando que para você ter uma boa pós-produção Você terá que ter uma captação boa também Eu utilizo aqui um microfone USB V do condensador Ele tem já uma qualidade até boa Precisa fazer poucas coisas para ele melhorar Mas esse procedimento você pode fazer também com um microfone de headset Ou se o seu microfone não é tão bom Você pode chegar a resultados legais também Acompanhe esse tutorial, são apenas 6 passos Que através deles, na verdade é uma receitazinha de bolo É um caminho para você melhorar os seus áudios Beleza? Então se bora lá para o vídeo Que hoje está show, hein? Então aqui já na tela do computador O áudio que temos é esse daqui Fala pessoal, beleza? Rony Kleber aqui novamente com vocês Seja bem-vindo ao canal Viu aí como é que ele está? Ele está cru, cru Só que ele já não tem ruído, né? Não tem nada Então, o primeiro passo a fazer Você vai normalizar esses volumes aqui, ó Notem que nesse áudio meu aqui, ó Tem alguns picos ele, ó Tá vendo aqui, ó? Essa primeira parte aqui Aí você vem, seleciona ela, né? Aí você diminui um pouco o dB dele, ó É para ele ficar tudo numa faixa só, tá vendo? Nesses que estão mais altos, ó Esse aqui é o primeiro passo Diminui aí também, ó Pronto, primeiro passo já concluído Você normalizou, ó Fala pessoal, beleza? Rony Kleber aqui novamente com vocês E agora você vai normalizar os volumes desse áudio Você clica duas vezes, seleciona ele todo, né? Aí vem aqui em efeitos Aí vem amplitude e compactação Aí vem normalizar processo Eu utilizo aqui essa porcentagem aqui 93.6% Mas não quer dizer que o seu vai ficar bom com essa porcentagem também, tá? Você faz os seus testes aí e verifica Vai depender muito da altura do áudio que você captou Eu, como eu já captei nessa altura Aqui ele fica bom com essa porcentagem E aí é porcentagem, tá? Não é dB não Se você colocar dB aí Seu ouvido provavelmente vai se pocar Aí você marca aqui essa opção aqui, ó Normalizar todos os canais por igual E esse ajuste de desvio aqui Eu não seleciono ele não Porque eu nunca vi necessidade, beleza? Aí você clica em aplicar Beleza, pode ver que ele já encorpou o áudio Olha aí como é que ele ficou, ó Fala pessoal, beleza? Rony Cléber Viu como ele já aumentou bem o volume? Pois é, então agora você vai O que que a gente vai fazer? Você seleciona ele todinho Esse aí é o segundo passo, né? O primeiro passo foi É... Você normalizar a altura dele Você corrigir um pouco a altura dele, né? Aí o segundo Normalizar a altura E esse terceiro aqui, ó Você pode fazer uma redução de ruído O meu aqui não tem ruído, né? Não tem quase ruído Mas você seleciona aqui, ó Tá vendo? Aí você vem aqui, ó Botão direito Impressão de ruídos De captura Ou Shift P Aí clica em OK Já obteve o perfil do ruído, beleza? Aí você dá um Ctrl A Aí vem aqui em efeitos Aí ampli... É... Redução de ruído Aí redução de ruído Processo Vou colocar ele aqui no padrão Pra ficar O meu aqui não vai precisar, tá? Mas Se o seu tiver com ruído, ó É só você selecionar a opção ali Que você quer ver, né? Seleciona essa opção aqui, ó Alternar circuito Aí dá Play Ó, o meu tá com muito pouco ruído, ó Quase nenhum Então não tem necessidade Mas se o seu tiver com ruído Aí você clica aqui, ó Aí seleciona a faixa toda, né? Aí só Fala, pessoal, beleza? Rony Kleber aqui novamente com vocês Seja bem-vindo ao canal Aí você seleciona toda a faixa Aí dá um Aplicar Vamos aplicar aqui pra gente ver Beleza Tá aí, já não tinha ruído, ó Agora já não tem mais nenhum Fala, pessoal, beleza? Rony Kleber aqui novamente com vocês Então aí, ó Vamos ver o que isso já foi feito já, ó Coisa simples, né? Tá vendo aí os passos simples? Como já melhorou o áudio? Você apenas corrigiu os picos Normalizou o volume Reduziu o ruído Três passos já, né? Então, agora vamos equalizar esse áudio Vem aqui em efeitos Aí vem em filtro E aqui Aí seleciona o equalizador paramétrico O meu é esse daqui, ó Que eu já utilizo aqui, ó Tá vendo? Olha aí Eu vou Vou Só salvar isso aqui Que é pra você ter uma ideia Beleza, o meu tá salvo aqui Aí eu vou colocar aqui, ó No padrão Vou explicar pra vocês esses gráficos Ó Essa parte da esquerda aqui, ó O L1, tá vendo? Essa aqui é a São os graves Aí todo esse meio aqui, ó Dois, três e quatro São os médios Na verdade Deixa eu explicar detalhadamente pra vocês aqui, ó Aqui do L1, aqui, ó São os graves Beleza? Aí já aqui no 2, aqui, ó Nessa parte mais à direita Já são os médios e graves E aqui no 3 São as frequências médias Certo? Aí aqui, ó No 4 São Os médios e agudos Beleza? E aqui no 5 E o A São os agudos Então Essa parte aqui Grave Essa aqui do meio médio E essa aqui da ponta direita Agudo Então vamos ver como é que tá o nosso áudio aqui, ó Selecionar um pedacinho ali pra gente ver Fala, pessoal Fala, pessoal Viu aí, ó A gente precisa colocar um peso a mais nessa voz Que ela tá um pouco Um pouco Xoxa, né Então vamos ver aqui Vamos vir no L aqui, ó Vamos levantar aqui, ó Fazer mais ou menos até aqui Vamos ver como é que ficou Nunca passe do 40, tá? Fala, pessoal Beleza? Rony Kleber aqui novamente com você Fala, pessoal Beleza? Viu aí? Já aumentou bem o grave, né? Mas foi muito Vamos tirar um pouquinho Aí vamos agora aqui Vamos ver como é que ficou agora Rony Kleber aqui novamente com você Fala, pessoal Beleza? Pra mim já tá bom já Então vamos aqui no agudo agora Vamos dar um pouco mais de brilho nessa voz Aí você aumenta aqui o agudo, ó Nunca passe do 10 Geralmente Quando passa do 10 O áudio fica estranho Rony Kleber aqui novamente com você Fala, pessoal Beleza? Rony Kleber aqui novamente com você Fala, pessoal Beleza? Viu aí? Já ficou show o áudio, né? Mas vamos tirar um pouquinho o médio Porque esse médio aí tá incomodando um pouco O médio aqui, ó Então vamos baixar ele um pouquinho aqui Já tá bom Vamos ver Beleza? Rony Kleber aqui novamente com você Fala, pessoal Beleza? Rony Kleber aqui novamente com você Fala, pessoal Beleza? Rony Kleber E aí, viu? Poxou já, né? Então você dá um Clica duas vezes lá E vem em aplicar Beleza Aplicou Vamos ver como é que ficou Fala, pessoal Beleza? Rony Kleber aqui novamente com você Seja bem-vindo ao canal Viu aí, né? Tá show, né? Agora pra... Como você mexeu na equalização Você modificou o volume, né? Então vamos aqui pra esse quinto passo Você vai selecionar novamente aqui Vem efeitos Aí vai vir amplitude e compactação E normalizar novamente Beleza? Aí, ó Beleza, ele normalizou o áudio Fala, pessoal Beleza? Rony Kleber aqui novamente com vocês Seja bem-vindo ao canal Mas nota que ele tá passando aqui Tá vendo, ó Ele tá clipando já aqui É no 3 Como você fez esse tratamento todinho Aí ele começou a clipar, ó Vou colocar de novo aí pra você Observa aqui nesse... Aqui onde eu tô passando o mouse Fala, pessoal Beleza? Rony Kleber aqui novamente Viu aí? Pra gente corrigir isso daí Você clica duas vezes Que esse aqui é o sexto passo É o pulo do gato Com esse aqui O seu áudio vai ficar show Beleza? Então vamos lá Seleciona o seu áudio Vem efeitos Aí amplitude e compactação Aí você vem limitador forte Beleza? Aí aqui que tá o pulo do gato Você vai selecionar as pré-definições Seleciona aqui, ó Menos limite até 3 dB O que que é esse menos 3 dB? Ele não vai passar dessa faixa aqui, ó Vai chegar no menos 3 aqui E não vai passar daqui Beleza? Aqui amplitude máxima Tá vendo? Menos 3 dB Então ele não vai passar daqui Aí o aumento de entrada Que é o pano do nosso áudio, né? Ele vai aumentar toda essa galera aqui, ó Toda essa área aqui Mas não vai deixar passar dos 3 dB Beleza? Aí esse tempo de look aqui, ó É pra... É... É... Pra ter uma suavidade Nas entradas de áudio, né? Pra não ficar aquela... Uma parte bem alta E outra parte bem baixa Fica esquisito no áudio, né? Aí você deixa em 7 microsegundos MS Aí aqui o tempo de liberação E 100 MS Aí vincular Canais Beleza? Aí só vem aqui Dá um aplicar E tá pronto Olha aí, ó Deixa eu dar um play aí Pra você ver, ó Fala, pessoal Beleza? Rony Kleber aqui novamente com vocês Seja bem-vindo ao canal Viu aí? O áudio chega aqui no menos 3 E não passa daqui, ó Beleza? Rony Kleber aqui novamente com vocês Pois é, pessoal Bem simples, né? Muito simples mesmo Lembrando que você tem que ter uma boa captação também, né? Mas mesmo se tiver com fone de ouvido Tiver muito ruído Você pode melhorar bem mesmo Essas gravações Então tá Esse aí foi o tutorial de tratamento de áudio em 6 passos No Adobe Audition Beleza? Se você gostou, já deixa aí seu like Se não for inscrito, se inscreva Compartilha aí em suas redes sociais Comente aí nesse vídeo E também considere ser membro do canal Que isso nos fortalece e nos incentiva a criar novos conteúdos Como esse Beleza? Então fiquem com Deus Fiquem na paz Fui